Dois mortos e pelo menos 20 feridos é este o balanço de um acidente entre um caminhão cisterna e um comboio de passageiros na Alemanha. Entre os feridos contam-se três com gravidade. O caminhão cisterna carregado de strume colidiu com o comboio às 11h30 da manhã numa passagem de nível na pequena cidade Ibenburen, perto da fronteira holandesa. Até agora as causas do acidente ainda são desconhecidas. Eu tentei ajudar, ouvi o condutor a gritar para que alguém abrisse a porta. Depois vi que estava deitado atrás da porta, provavelmente morto, com muitos escombros à volta. Só sei que houve uma travagem repentina, depois houve um grande estrondo e os vidros atrás de mim começaram a partir. De acordo com as primeiras informações das autoridades, depois da colisão com o caminhão cisterna, o comboio ainda andou mais 200 metros antes de parar.